E a bota na rama de velho Eu me estou um bobo e desco, 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 desco. Pepe, puera! Pai, puera, puera, puera! Vai, vai, vai Aí, vai, vai Aaaaah, vai, vai Ó o pat场 do chão Vai, vamo Fá, com o pedra Rá, como se deram Rá, covedecer Rá, covedecer Rá, covedecer Rá, covedecer Rá, covedecer Ele, eu, 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 vai Amor de gaia, não Amor de gaia, eu não Amor de gaia, não É, bolla Ele é namor de gaia Ele era lixo Eu não te puto em gaia É, eu te falo idi Fica Abre! Abre! Bravo! Não, não é? Nós temos dois gols, mas... Abre! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL